Olha, as pessoas estão fazendo muitas perguntas pra você. Tá, poucas perguntas. Daí eu selecionei algumas. Vamos lá. É, Cry Baby Forever. Samira, o clipe de madrugada vai sair... É, você canta, né? A cancha nem termina. O clipe de madrugada vai sair? Vai sair. Tava conversando hoje com o Multishow. Hum. Vai fazer uma coisa... O Multishow vai bancar. Acabou. O Spirit falou aqui de novo. Você disse que vai bancar. R$ 40,00 pra mim fazer esse clipe lá na feira, aqui na porta do Rock in Rio. Que demais! Uma música que tem bastante visualizações. Tem. Incrível. Porque, tipo assim... Sabe quando você faz uma coisa? Não que eu fiz assim e achava... Porque a gente nunca faz nada e espera que não dê certo, né? Mas quando dá, a gente fica... Hum, tô chegando. Luísa Sonza, se prepara. A carreira toda foi baseada nisso. A tua carreira foi assim? É, fiz uma coisa sem pretensão nenhuma. Foi um look postado. E aí, pronto. E agora tá aí, mundial. Maior blogueira do país. Maior blogueira do país. Julimara Paiva. Meu sonho é jogar com Samira. Ah, eu jogo com as bichas de vez em quando. Mas é que tem umas que afobam a gente. Às vezes ela quer jogar e a bicha quer pedir beijo. Quer mandar beijo, não sei pra quê. Pensa pro programa da Xuxa. Eu falei, mulher, vamos jogar, vamos brincar. O nome disso é fã, Samira. É fã? É fã. Eu não conhecia até semana passada. Eu não sabia, né? Não. Vamos mais uma, vamos lá. Amanda Fonseca. Samira, meu crush joga Free Firme. É Free Fire. É que tá. Ela errou. É porque ela fez só até a quarta série. Eu adoro esse jogo. Free Fire. Mas eu sou muito ruim. O que eu faço? Ai, amiga. Pede ajuda. Eu sou nova. Fazer pra ele. Ai, eu sou nova. Me ajuda nesse jogo. Não, é. Eu sou uma menina. Me ensino. Não sei fazer nada. É. Vai com vozinha. Ai, eu sou nova. Camila perguntou. Acho que a Samira deveria ser madrinha da Shai. Minha filha é Shai, hein? Ah, bacana. Não conhece, não? Eu conheço. 50 mil seguidores que eu já tenho. Olha, querida. 50 mil seguidores. Tá igual mãe de pet botando a foto do cachorro no Instagram pra ganhar like. Ai, que palhaçada. Vamos, gente. Eu vou ser uma madrinha espiritual dela. Pode ser? Não, porque eu não gostei do seu tom, sabe? Eu acho que você... Então tá recusado. Não é boa influência, tá? Eu sou mãe, então eu tenho que prezar pela educação da minha filha primeiramente. Vamos lá. Doug Ogli. Doug Ogli. Samira, conte um perrengue que já passou com um fã. Ai, semana... Dá uns 15 dias. A bicha começou a me perseguir pelo shopping. E eu entrei numa loja, ela me esperou na frente do provador. Quando eu abri aqui, ela tava com as duas mãos. Eu falei, sangue de Jesus. Era só pedir uma foto, né? Pra que perseguir? Exato. E tipo assim, eu entrava numa loja... Eu tava fugindo. Eu acho estranho. Não, não é que eu tava fugindo. Mas tipo assim, eu entrava na loja pra ver se ela ia me seguir. E ela seguia. Ela me inspirou até eu pedir o Uber. E eu cheguei o segurança. Falei... Se eu apanhar o processo shopping. Ou então eu mato ela aqui na porta, jogo ela no carro. Tem mais alguma? Tem, ó. Quais planos da Samira pro futuro? Jesse Reis. Seu futuro. Ai, não sei. Um Rock in Rio é pra cantar. Um Rock in Rio, talvez um plano. Não, mas eu não tenho não. Eu acho assim que... Tá satisfeita do jeito que tá? Não, não tô satisfeita. Não é que eu tô satisfeita. Já tá bem, já? Não é que eu tô confortável. Confortada. Ai, calma. Que isso, gente? Caralho, pode falar. Ih, não tem unha. Que drag queen é você que não usa unha? Eu sou drag queen roqueira. Ah, tá. Só porque... Não faço barba. Não faço sovaco. Isso, não raspo sovaco. Suada. Exatamente. Não tomou banho. Igual agora. Tá não, não cola. Que isso, Samira. Nossa, que tipo de drag queen é você? É bonita. Um drag do rock. Um drag do rock. Não, mas não pode ser assim não, Samira. É feio, eu acho. Quem foi que disse? Quem colocou leis na arte? Às vezes você não quer tomar banho, quer dizer que é uma arte contemporânea.